Oh, meu Deus, ok, não deixa ele ver, calma, deixa eu fechar a porta assim, ó Ah, meu Deus, ele vai chamar a polícia, vai, abre, 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 vambora, vambora, ele viu E aí, galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom, galera, estamos aqui com mais um vídeo de simulador de ladrão E galera, estamos aqui continuando a nossa série, bom, eu preciso roubar o carro dessa casa aqui, galera Eu não sei como é que funciona pra gente roubar um carro, não sei se a gente vai conseguir Porque normalmente a gente sempre precisa de um equipamento novo, né, pra roubar algo novo Então, eu não sei se eu vou conseguir roubar, mas nada impede da gente entrar na casa, dar uma olhada no carro e falar Ó, podemos roubar, né? Ai, meu Deus, o que? Ele viu ou não viu? Meu Deus, eu não tô entendendo, ele viu ou não viu? Alô? Fecha a porta devagar Não, 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 vambora, vambora Eu pensei que eu consegui passar sem ele me ver Meu Deus do céu, abre essa porta, entra no carro Liga, 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 liga A polícia tá vindo, Felipe A polícia tá vindo Ó, a polícia lá atrás Vambora Pisa fundo, meu parceiro, pisa fundo A polícia não vai me achar hoje, não Não vai me achar hoje, não Eu, ó, vazei É, tudo bem que o roubo foi um fiasco, viu, galera? Vou ter que sair, vou ter que ir pra algum lugar O roubo foi um fiasco, viu? Eu vou tentar de novo Beleza, galera, voltamos pra cidade como se nada tivesse acontecido Estou aqui com o meu carrinho Eu vou parar logo aqui do lado da casa Porque, né, eu sou desses, viu, galera? Acabei de tentar roubar o lugar Vou tentar roubar de novo Não tem problema se os vizinhos estão espertos Eu vou lá Eu não tenho medo, não Tenho medo, não Censa Ok, tem um cara no quarto, outro na cozinha Eu acho que agora é o momento certo, viu, galera? Ai, meu Deus, eu sempre... Esse negócio é horrível Para de travar na escada Boa Abre devagar Eu já abri essa porta 15 bilhões de vezes, viu, galera? Por que eu já não tenho uma cópia dessa chave? Tá, vamos lá Liga a lanterna Musicão, viu? Achei música boa, hein? Achei música boa Dá pra eu roubar algo aqui? Vou roubar esse cálice Essa O carro é nesse andar Meu Deus Vira a gente Eu posso ir com o carro? Fecha essa porta Meu Deus, tem algo aqui? Como que eu entro nesse carro? Abre essa porta aí, meu filho Meu Deus do céu Abre aqui Eu preciso de um seletor de bloqueio de energia? Meu Deus Nunca me explicou que eu precisava disso? Meu Deus Eu não vou conseguir roubar o carro Ai, ai, ai Onde eu posso me esconder? Eu vou me esconder aqui Fecha a porta Se esconde Embaixo da cama Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tô embaixo da cama, galera Tô embaixo da cama Escondidinho Passou Passou reto Não viu a gente Não viu a gente Ok Ele vai vir de novo Ok Shhh Eu tô escondido, galera Eu tô escondido Tô nervoso Tô com medo Ok A polícia já tá cercando o local Você viu que o oficial entrou aqui Nem deu uma olhada Não viu nada Ele vai embora? Ele vai embora? Meu Deus Eu acho que ele vai embora, galera Meu Deus do céu Tá A polícia tá indo embora Eu sou o maior fugitivo de todos, galera A polícia foi embora Tá Beleza Então, ó, galera Vocês viram Eu não consigo Ai, meu Deus Tem que tomar cuidado Eu não consigo roubar o carro Porque eu preciso de um equipamento Ih, galera Esse equipamento É nada mais, nada menos que 8 mil dólares Eu só tenho 5 mil aqui no jogo Então eu vou ver se eu consigo fazer alguns roubos aqui, viu, galera Cameracinha Beleza A gente tem que tomar muito cuidado, galera Porque o povo dessa casa já tá esperto Calma Vamos abrir essa janela Ótimo Escala Beleza Ai, meu Deus Abaixa, 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 abaixa Meu Deus Que bom que ninguém viu Passo por aqui Ok Tá aí essa casa aqui, ó Quebra o vidro Quebra o banheiro Vamos fazer esses trem tudo, galera Abre esse vidro Pumba Entrou bem devagar Dá uma geral Liga a luz Algo nas gavetas Cadê as cuecas? Eu gosto de roubar as cuecas Viu? Cueca véia Não, mentira Eu só gosto de cueca nova Nada aqui Beleza Pega esse calice de ouro É de ouro Eu não sei a rotina dos moradores dessa casa Eles podem estar em qualquer lugar Então toma muito cuidado Ó, um pêndulo Não Quem vai roubar um pêndulo? Quero dinheiro Quero fortuna Quero celular Escutei alguma porta abrindo Eles estão fora de casa? Beleza Vamos abrir tudo Vamos abrir tudo Aqui Nada pra cá Beleza Como tá falando que eles estão fora de casa Eu vou abrindo na cara e na coragem Viu, galera Nada Ai, meu Deus Buguei na cama Nada Tá difícil, viu, galera Não tô achando nada, viu Aqui Nenhum dinheirinho Nadinha Beleza Cadê TV? Eu quero... Não, quadro não Eu quero TV Quero coisa cara Quero soundbar Beleza Ok, próximo andar Tá, tem que quebrar Ah, tem que roubar ou quebrar a TV Vamos Vou roubar ela Vou roubar ela Tem que quebrar o banheiro Tá, pera, pera, pera Opa, cofre Vamos Sorri do cofre, galera Calma Vamos Tem que escutar o barulho diferente Calma Ainda nada Cadê o barulho? Opa Tá chegando Opa, foi Beleza, galera Falta o último código Esse cofre aqui Tá difícil Tá complicado Vamos lá Último códigozinho Eu tenho que ir com muita calma, galera Com muita calma pra não perder o código E eu também não posso Eu tô escutando, gente Meu Deus do céu Vai Abre esse cofre logo Abre esse cofre logo Tá, um cara entrou E ele tá no quarto, galera Tá vendo ali pelo lateral em cima? Beleza Tá chegando Tá chegando Foi Abriu Abre devagar Beleza Pulseira Boa Roteador Tá, mas galera Um cara entrou Tá dormindo lá no quarto, hein Um cara tá dormindo Eu acho que eu consigo abrir a porta da casa Deixar ela aberta Pra eu pegar a TV e vazar com ela, hein, galera E aí O que vocês acham? Isso é massa, hein Tá, tô abrindo aqui Vamos, vamos, vamos Abriu Com calma Eu preciso da lockpick nesse portãozinho aqui também Beleza Ótimo Esse portãozinho aqui foi fácil Abriu Agora vamos lá, hein, galera A gente tem que pegar a TV E levar embora E na saída Quebrar o banheiro Dar uma batidinha assim no banheiro Ou a gente nem quebra, né Porque senão vai alertar a polícia Mas vamos, vamos, vamos Será que dá pra gente levar outra Sei lá, uma caixinha de som Algum quadro, né Uma coisa mais bonita Mais chique aí pra gente Um cara daqui a pouco ele chega Não falta muito Mas também não falta pouco Então a gente tem que tomar bastante cuidado O outro cara tá dormindo ali no quarto Tá, eu acho que dá tempo Da gente ir lá voltar E pegar mais alguma coisa, hein, galera Vamos Tá, tem um cara na rua Do outro lado Eu acho que dá tempo De ele passar e a gente ir Cadê? Cadê o cara? Cadê o cara? Tá ali Espera ele passar Espera ele passar Vamos, filho Passa, passa Beleza Ai, meu Deus Eu travei na planta Travei na planta Vem pra cá Ah, ele tá vindo Invasão Tô vendo? Tô fazendo nada não, viu, meu querido Ah, ele chamou a polícia Abriu isso Guarda Vai Fecha Entra Entra Não tem nada não Não tem nada não Não tem nada não Vou atropelar esse cara Só de raiva Ai, meu Deus do céu Não vai dar pra atropelar Será que dá? Vai, rapidão 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 Só pela vingança Só pela vingança Atropelar Volta o jogo Que sacanagem Eu fui me vingar Eu vou roubar isso aqui direito, hein, galera Já veio Beleza, galera Tô escapando aqui Beleza, beleza, beleza Bota aqui, bota aqui, bota aqui Vamos, vamos, vamos Agora eu não vou atropelar ninguém, viu, galera Eu roubei a pulseira Roubei a TV E agora eu tô vazando, viu Tô vazando Ninguém vai me pegar, não Ninguém vai me prender, viu Ninguém vai me prender Aqui eu sou o melhor bandido E, ó Zarpamos, galera A gente só foi descoberto um pouquinho no final Mas, ó, tudo certo Eu deveria ter ido pra casa Porque a gente tem que tirar O negócio da pulseira, né, galera Pra gente vender as joias Então, bora lá Beleza, galera Estamos aqui na oficina de joias E vamos lá Precisamos tirar as peças da joalheria aqui do negócio Calma Estamos destacando Beleza Ó, ó, ó Vai saindo, vai saindo, vai saindo E... Saiu uma pedra Agora a outra Vamos Beleza, saiu outra Tem mais? Tem mais alguma peça? Ali, ó A terceira peça aí Rodopia Pumba, 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 pumba Beleza, galera Agora que eu já tirei Os pedaços de joia Daquela peça Daquele colar Vamos vender E vamos ver quanto que dá TV 120 Roteador 40 E a pulseira 1.200, galera Foi um bom dinheiro Agora a gente tem 7.100 Falta pouco pra gente poder roubar o carro Mas, gente Eu vou encerrando o vídeo por aqui No próximo vídeo Eu prometo que a gente rouba aquele carro, beleza? Então, gente Se você curtiu Não esquece de deixar o like Até o próximo vídeo Bate aqui Tchau Falou